Ae, meus vermelhos! Quero ver hoje essa merda de facilidade. Alex! Vem, cara! Bora lá, hein? Vai, vai! Vai, moleque, vamos! Vai, filho! Vai, Alex! Vai, não arrega não! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Foi uma pena do Alex. Você sabe ter feito aquela ceninha? Fala com Deus, Alex. Dona Ana, diretora? Sou eu. Como é mesmo o nome do professor da Turma Vermelha? Rubens. Quem garante que ele nunca passou dos limites com as crianças? Rubens. Queria falar com você sobre o Alex. Pode ser alguma coisa? Alex, disse que você foi muito carinhoso com ele. Mano, eu sou carinhoso com todas as crianças. E o que a Ana queria contigo? Falar comigo. Sobre o Alex. O que foi que ela te falou? Você não viu o que a mãe dele postou na internet? Você acha que eu seria capaz de fazer uma coisa dessas? Eu não quero que o Alex ou nenhuma criança tenha medo de mim. Eu acho compreensível que eles estejam assustados. Eu estou assustado, Ana. Eu devia ter postado esse troço. Olha aqui, Davi. Se você não tem coragem de enfrentar essa situação, é verdade? Eu tenho. O senhor está condenando uma pessoa sem ter certeza. Eu só quero que ele fale a verdade. Não. O senhor quer um culpado. Você viu que eu estou falando de você? Ah, mas não é verdade. Claro que não é verdade, né? Você já pensou se for verdade? Pode ser ruim para todo mundo. Para o clube, para você. Olha, acho que está acontecendo uma grande confusão. Não, não tem confusão nenhuma, não. Minha palavra não conta?